Bom rapaziada, demorou um tempo, mas a gente finalmente conseguiu aqui uma nova fruta Eu lembro porque eu tinha falado pra vocês que tipo, eu tava com a Mera e eu não queria o Pai de Mera Aí eu troquei pra Gomo, porque a Gomo era uma fruta que eu queria testar no jogo E acaba que a Gomo também não era uma fruta muito boa pra o Pai E que eu e o Kanta com o objetivo de um Pai no Joki E pra isso eu fui atrás de uma fruta boa E com isso eu consegui a Magma Uma das melhores frutas do jogo pra gente poder aqui o Pai Na verdade eu não fui atrás da Magma né Um amigo meu conseguiu a Light, ele me deu a Light E aí a gente foi, trocou a Light pela Magma, uma capa de Kraken E depois a gente fez Dungeon e pegou a Mera pro Kahn Inclusive Kahn, aqui tu a Mera Ah, finalmente É a minha primeira fruta do jogo Caraca, bonitinha É sério que é a sua primeira fruta no jogo? É, não tenho fruta Comer, é bom que você seja a sua primeira porque senão você teria gastado o Robuxo poder comer ela Vamos lá, pera Ah é, você nunca tinha visto isso né Eu sempre esqueço essa animação velho Ih, foi Brana Cadê essa? Bota status em fruta É verdade né Agora tem como Bota status em fruta mano, pra poder fazer o bagulho direito aí Mas eu espero, tu quer resetar meus status, sério? Deixa eu colocar Robuxo, calma É, tipo Tem que resetar um pouquinho seu status só mano Ó, tomamos bem cuidado quando for resetar os status aqui Porque o status do jogo tem que ser muito bem balanceado Um jogo que depende muito da sua build É O pior Que eu tô vendo aqui talvez não compensa os status agora, sabe por quê? Porque eu ia perder todos os ataques da Black Lag É, eu já não sei se a Black Lag compensa tanto assim Aqui ó Mesmo que eu sei Mano, que eu tente me afundar na água Eu não consigo É, ela é muito boa por isso né mano Você não se afunda velho Só faz que você fica impor E isso aqui não gasta estamina rapaziada Não dá pra ver porque eu tô na frente aqui Calma ó Ali ó, viu? Eu vou andar agora Não gasta estamina Olha, ela é muito boa pra ver mano Aqui, ok Aí foi Agora eu tenho todos os ataques da minha fruta Beleza Ah, eu não posso mais cair na água Não faço não, faço não Eu não posso mais cair na água Agora que eu lembrei Calma Aqui ó Vem, vem cá E fica no bar com você É, Bras, as vezes acontece Jogou muito mano Eu sei Agora eu não posso mais cair na água Esqueça disso Jogou muito agora mano Você não tem noção Esse é louco E o problema é Cadê o tubarão pra me comer Daqui a pouco ele aparece aí Relaxa Vai cá o tubarão Aí ele apareceu Foi Ó, calma Sei que vai na direção de Caipia Porque você tem a mera Então é mais fácil Pô, sei lá É, eu sei E eu já tenho até log pose dela Então sai, tá Aí eu deixei na direção aqui Do negócio Aí vai Cola aqui Que a gente vai Ah, ela não voa? Ah, voa sim Voa, mas não dura por tanto tempo O voo dela, entendeu Aham Só que é só Chega aqui no negócio Aí foi Tá bom, vai Só seguir reto aí Calma Se seguir reto aí A gente chega em Caipia Colocar o log pose dela aqui Não, vai É, pior É melhor você também Aí aperto aí Aí foi Agora Nossa A gente é muito rápido Caraca, dá pra ver Escaipia daqui, mano Aham É a única ele que eu acho Que dá pra ver Caraca, mano Então só seguir reto aqui Bom, rapaziada Agora a gente vai pra Escaipia Pra testar Pronto aqui Contra inimigos do nosso nível E quando a gente chegar A gente volta, né Porque por onde vai demorar Tipo, eu sei que parece Que tá perto aqui Mas isso é muita ilusão É, é ilusão do jogo Isso é muita ilusão Enfim Quando a gente estiver chegando lá A gente volta aqui Se bem que, mano Parece muito que a gente tá perto Vou dar até pra ver animação Não, pior que a gente tá perto Caraca, é tão pertozinho no spawn É que o nosso barco é muito rápido Você não viu que a gente acabou De passar por duas ilhas? Caraca, a gente passou por duas ilhas Pior, velho Aham É que o nosso barco é rápido mesmo Tá ligado? Aham Tinha muita vantagem Mesmo assim, ela tá mais longe Do que a gente imaginava Mesmo assim, ela tá bem longe Do que a gente imaginava Tô pensando, mano Tipo assim Antigamente Tinha um tempo específico Que Skypeia pra com a Knot Upstream Mas hoje em dia Eu não vejo ela sem a Knot Upstream Acho que deixaram pra sempre mesmo Ah, se deixaram Muito melhor, mano Muito, muito melhor mesmo Muito melhor Porque antes era um inferno Às vezes Tinha que esperar pra subir, velho Porque não é aquele meu blocks Ou no King Que tipo, tem o parkourzinho, né, mano? É Mas é sempre mais fácil também Uhum Agora a gente tá chegando perto Eu acho, velho Muito, muito perto, velho Muito, muito perto, velho Mano, isso aqui é muita ilusão Mesmo tem que parecer que tá muito perto Ou tá muito longe, tá vendo? É, mano É que nem um deserto na vida real Ó, calma Como é esse deserto na vida real? É do que o deserto na vida real É muito ilusório Parece que tá muito perto E muito longe das coisas A gente sabe que chegando lá em cima Você vai ter que pular, né? Aham Tá, então vambora 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 E Bora Ó E Nossa, o cara tirou o bogo da reta, velho Falou Chegou, pelo menos Chegou o baco e começou a tomar dano já Tá, vamos ver Agora A gente tem que ir Onde que era a minha primeira missão daqui de Skype? A primeira não Era A segunda Nossa, não lembro Faz muito tempo que eu não fui aqui Cadê? Acho que era pra cá, velho Eu acho que era aqui pra cima, velho A parada Não lembro Aqui acho que é Neo Então Será que era aqui, ó? Acho que era aqui onde eu tô indo, velho Porque tem um castelo, não é? É Acho que é aqui, cara É É no castelo, no castelo, no castelo É que é onde eu tô indo, é que é onde eu tô indo, mesmo Bem no castelo, ó Mano, bagulho da magma que ela não tem voo Mas, tipo Pelo menos faz sentido, né? Não tem voo nenhum outro É Não tem voo anime, então Não faz sentido ter aqui Mas o cara da anime não voa também, mano Ele só fica no chão, mesmo Ele é de chão Vamos ver aqui, ó Que eu quero ver como é que vai ser agora Os bichos estão aqui dentro E cuidado, hein E, peraí Já veio ele no meio É, ó Mano, o bom dela é que ela, tipo Deixa o bicho pegando fogo, também, ó Ó o que eu posso fazer, Tonhoca, ó Ah, é verdade Além da gente ser logui A gente talvez não leva dano pra alguns bichos, né? Não, tipo Eu tô mandando pra esses bichos aí Mas é porque é o nosso nível Mas se é um nível Um bicho de nível baixa O bom é que quando sai dos aqui, ó Ele, ele também morre, ó É, mano Olha isso, mano Muito bom, velho Uma coisa que eu quero ver agora Sabe o que que é? Hum Ó, se liga Eu quero só testar Ó o cara jogando O... 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 Ó Nossa, tá que é muito bom Muito bom quando você é bicho, velho Já tá que vai ser muito da hora de testar, velho Aham Ó Acabou a minha estamina inteira também Mas... Olha, tipo, isso, mano O dano que eu dei nos bichos, velho Tipo, full meme, velho Uhum Deixa eu... Dar uma ajudada aqui, né? Cuidado aí que os caras vão colocar você agora É Ah, é verdade, né? A loguia tem um tempo Por isso mesmo, né? É verdade Calma, ó Agora, fica... Eu tenho que... Mano, eu tenho que fazer um predite onde você vai estar, velho Aqui, ó Pera Aí Boa Tá, acertei eles Beleza Eu quero fazer agora isso aqui, ó Nossa, é muito bom, mano Tá, matei um Eita Calma, calma, calma Mano, eu lembro que eu tinha dificuldade de matar um, velho Agora pra matar cinco aqui é full meme, velho Aham Isso aqui é mais pra matar esses bichos do que matar esses bichos aqui, velho Verdade Esses bichos agora é facinho, mano Aham Calma aí, eu preciso só de um pouquinho mais de estamina aqui, ó Beleza, eu matei mais um aqui, ó Porém, é mais minha estamina agora, velho Ai É, estamina a gente vai ter que focar bastante, mano Aham Ó, calma Nossa, mas o bicho não... O cara não para de bater, velho Não consigo correr dele, velho Bom que eu sou minke, pelo menos, né, mano Aí, tipo, a minha estamina dura mais tempo Mas ainda assim Ah, pelo menos isso, né? Aham Vou tentar Aqui, ó Deu um mini Magmarine nele Ih Errou, ó Boa, foi Mataram todo mundo Mano, vamos setar spawn aqui em Skypie É melhor do que ver se a gente morre, né, mano? É, o meu spawn tem Marineford e o teu tá lá no spawn mesmo, tá? Ah, vamos setar ali embaixo Onde que era mesmo o spawn aqui? É, ali embaixo na cidade principalzinha, ali na cidade principal Tem como setar aqui onde eu tô Ah, tem? Então, deixa eu setar aí Porque meu amigo me ensinou um bug, ó, cara Que é muito foda, velho Era bom, na verdade, a gente reiniciar aqui por causa da nossa estamina, velho A minha tá full, tá só, então A minha tá low, então, tipo Eu setei o meu spawn aí Me reiniciei e me taquei na área Ah, eu setei o meu spawn também Vamos ver, cadê o tubarão? Cadê o Sharkboy? Olha o Sharkboy lá no fundo Agora eu quero ver, mano Se eu vou conseguir, tipo Testar um bagulho aqui Que, tipo Eu tinha testado antes um bug usando a goma nesse lugar E eu quero ver se vai funcionar esse bug usando a magma, mano Porque se funciona, a gente é demais Pra matar, tipo, o boss aqui Cara, talvez funcione Mas eu não sei qual bug é Então eu não posso decretar que vai funcionar Acho que funciona, acho que funciona Vem cá Ó, a gente vai ter que passar reto pelos bichos aqui, tá? Só, tipo, sobe a escada e, tipo, me acompanha ali Beleza Tá Só que a minha bagulho aqui é 135 Se liga, cara Tem que chegar aqui na metade da escada Tipo, aqui onde eu tô Olhar pra cima Meio que bugando, tirado E olha aqui, ó Agora eu bati neles, não foi? Aham Olha aí, ó Ah, eles não descem Que OP Agora eles já não descem É, mas só um Porque eles foram pro lado errado Agora dá pra ficar atacando eles assim, ó Nossa, que OP, velho Isso aí, mano Caraca, isso é muito forte, mano Isso é muito forte, mano Aham, a foto é eu ficar cagando o bicho antes Vai cuidar Aí o boss não consegue me atacar, ó Mano, pra farmar nisso aqui é muito de boa, mano É muito sábio, mano É muito, muito de boa, velho E, tipo, obviamente vai demorar pra eu matar o boss Porém, mais fácil do que seria É verdade Nossa, ele leva 83 danos Ele leva muito dano Ai Eita Ah, ele atacou de longe Calma Ele tá aqui em cima agora Só chega aqui Ele tá em cima Foi Ele fica aí, mano Aham Calma aí Foi Toma E, tipo Demora pra matar ele? Demora Mas mata, pelo menos, pô Mata E sem muita dificuldade Porque o bicho não vai me atacar Ah, ele me atacou Porque o bicho não vai me atacar Olha isso Quando ele desce a escada Ele volta lá pra cima, velho Então é muito GG, velho Só que eu acho que ele volta a vida full, não? Cara Não Ah, então sabe Bem mais fácil O meme, velho Tá full de boa, velho Bem mais fácil agora, mano Essa fruta aqui vai facilitar muito a nossa vida na hora de par Isso que a gente nem começou a matar a Cia ainda, velho Muito mesmo Muito mesmo Quando começar a matar a Cia que vai ser o meme, velho Deixa eu sair daqui Porque se eu... Nossa, o bicho Deixa eu sair daqui Os bichos já estavam me batendo já, velho Meu Deus Mano, olha isso aqui, velho Tipo Quando eu pulei lá embaixo aqui de Skype Eu não... Eu só não fiz o bagulho no chão Porque eu tava resetado Mas se eu pular daqui de cima de Skype, ó Vocês viram que eu não vou botar nem com a mão no TK de Bowser Eu nem posso cair na água, mano É, muito OP essa fruta por causa disso É muito OP pra matar Cias aqui, velho Vai ser muito fácil de upar isso aqui Não muito fácil Demora umas horas ainda Mas vai ser bem mais de boa do que normalmente seria E matando Cia tem a chance de a gente ganhar armadura de ser a bicha E fruta também, mano E fruta Isso vai ser muito É muito bom, mano Muito, muito bom Bom, mas enfim, né, rapaziada Esse aqui é o vídeo Eu queria mostrar pra vocês ali que minha nova fruta E também a nova fruta do Carri, que é a mera Que eu usava a mera antigamente Então, tipo, foco mais na magma aqui Que é a primeira vez que eu tô usando a magma Nossa, mas é muito legal ela Não, a magma pra mim é sensacional, velho Tipo, eu acho que eu só não... Eu acho que eu não me darei tão bem com a light Porque ela gasta muita estamina, velho E a magma eu não gastei tanto que nem a light É isso aí, né, rapaziada Espero que tenham gostado Se gostar, deixa o like, se inscreve E até o próximo vídeo Fá Música 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 Música